Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Salve, som! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, né? Combinado no Saikara, a partir de agora, gente, Tchonha, Mucuri, Vale do Ars, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, aqui na faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, notícia atualizada, informação, entretenimento, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, TV Leste, eu te convido, vem, 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 vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Isso mesmo, maçuleu, que tô aqui, eu aqui e você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus! Eu sempre digo, não me abandone, vem comigo! Amigo, quinta-feira é dia de lembrança, dia de TBT, 18 de abril de 2024, e o BG já está no ar. Tem alguma lembrança boa, Lamoni? Do BG de ontem, né, que foi gostoso? Hã? Quando você era rico, boa lembrança! Essas são imagens ao vivasso da nossa supercâmera, que fica no Pico da Ibituruna. Aí, ó, mostrando a região dos bairros Vila Isa, Vale Pastoril, Vila Isa, Vale Pastoril e Santa Rita. Vocês ficam dando sinal pra mim, eu não sei o que vocês estão falando, gente. Tô falando ali da Vila Isa, do Vale Pastoril, Santa Rita, é um pedaço de tudo. E vocês estão aí dando sinal, que é a gravata que tá fora do lugar? A gola? Ô, é só vocês falarem a palavra, a gola. Você fica dando sinal, atrapalhando, eu vi a imagem. Vamos ver a imagem que tá na tela? Depois os senhores conversam, vou lá. Tá vendo aquela pista grande lá? O aeroporto. É, aquela região ali, ó, distrito industrial depois do aeroporto lá. Aquele complexo de bairros ali, Nike, você mora naquela região. Aquele ali cresceu muito, só tinha o Penha. Vila União, Tiradentes, Castanheiras, é, Castanheiras agora tem um, dois também, Lamonier. É, Valadares é tudo, é Castanheiras, um, dois, três, Morada do Vale, um, dois, três, JK, um, dois, três, Carapina só tem um. Tem outro não, é. Aí, ó, Viva Governador Valadares, tem também imagens ao vivácio da câmera que fica instalada aqui na Vila Rica, aí no prédio da TV Leste, né? No Sistema Leste de Comunicação, aqui estão reunidas TV Rio Doce, Rádio Imparsão FM, Rádio Ibituruna FM, Diário do Rio Doce e nós, né, Lamonier? Nós da TV Leste. Mostrando aí, não falei? JK, tá mostrando JK 1 e o 2. JK 1 e 2. A temperatura pode chegar a 34 graus. Toma água, gente, toma água. Fica com aquele mormaço, né, a sensação de que está estrangulando a gente, é que nem vocês me estrangulam aqui na abertura. Umidade relativa do ar varia de 51% e 91%. Viva Governador Valadares, viva o Leste e Nordeste, Minas, viva o alto astral desse balanço geral. Vem comigo que tem informação no ar. Olha.